Concurso Público da Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme, no Estado de São Paulo. O edital número 1 de 2023 foi publicado com 19 vagas e a formação de cadastro reserva. O concurso é destinado a candidatos com nível de ensino fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no período de 20 de outubro a 10 de novembro, no site da organizadora Integre Brasil. As taxas de inscrição variam entre R$ 40 e R$ 100, dependendo do cargo escolhido. A isenção de taxa poderá ser solicitada no período de 23 e 24 de outubro. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva, prova prática para os cargos de oficial de manutenção, operador de equipamentos, operador de redes, eletricista industrial, mecânico industrial e técnico em informática, e o teste de aptidão física será exclusivo para o cargo de leiturista. A prova objetiva, com 40 questões de múltipla escolha, está prevista para o dia 10 de dezembro de 2023. As remunerações variam de R$ 1.588,55 a R$ 8.529,50, dependendo do cargo. Será acrescido ao salário o benefício de Vale Alimentação no valor de R$ 260,00. As oportunidades são para os cargos. Nível Fundamental Agente de Serviços Públicos 1 vaga Agente Operacional 2 vagas Condutor de Veículo de Manutenção 1 vaga Leiturista 1 vaga Oficial de Manutenção 2 vagas Operador de Equipamentos Cadastro Reserva Operador de Redes 1 vaga Nível Médio Agente Administrativo 2 vagas Fiscal Cadastro Reserva Nível Técnico Eletricista Industrial 1 vaga Mecânico Industrial 1 vaga Operador de Estação Cadastro Reserva Técnico em Informática 1 vaga Técnico em Meio Ambiente 1 vaga Nível Superior Analista de Tecnologia da Informação 1 vaga Assistência Social 1 vaga Contador 1 vaga Engenheiro Civil 1 vaga Procurador Cadastro Reserva Químico 1 vaga Essas foram as principais informações do Concurso Público da Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme Para mais informações, consulte o edital do concurso Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Boa sorte a todos os candidatos!